A gente começa agora com o caso de um filho que colocou fogo na casa com a mãe dentro aqui em Goiânia. E o motivo teria sido uma briga por herança. Olha aqui na reportagem. O incêndio no setor Santos Dumont, na região noroeste de Goiânia, foi criminoso e destruiu roupas e móveis da casa onde mora a idosa de 79 anos. O próprio filho da vítima confessou para os policiais que colocou fogo nos pertences que estavam na casa provocando chamas que assustaram os vizinhos. Os bombeiros foram acionados para controlar as chamas. A senhora estava dentro da casa e o cidadão para o lado de fora falou que queria apenas receber uma quantia em espécie. exigia-se que recebesse a sua parte da herança, que era lá da residência do lote, o qual ele havia feito pequenas construções. A casa, o lote, era da mãe dele, porém ele exigia a sua parte em espécie. Quando o fogo foi controlado, os policiais encontraram a idosa acuada dentro de casa. Bastante assustada, ela estava com vários hematomas que teriam sido provocados por um pedaço de madeira. Ela estava lesionada, perguntado a ela o que aconteceu, ela falou que o seu filho havia feito alguns empurrões, alguns tapas, ela estava com muitos hematomas. Segundo informações repassadas para a polícia, o filho da idosa teria construído uma sala comercial para alugar sem permissão na frente do lote onde ela mora. Quando o pedido para a ligação de energia foi negado pela empresa responsável, alegando que no mesmo terreno não poderiam ter dois padrões, a idosa decidiu ligar para o filho, que ficou furioso. O homem que mora em Morrinhos veio para a Goiânia e começou a agredir a própria mãe. O motivo de tanta violência seria a cobrança de uma herança, que segundo a polícia, o suspeito ainda não tem direito. Ele exigia a parte dele em vida, a mãe não morreu e ela tinha comprado esse lote separadamente do filho. Enfim, ele exigia que naquele momento fosse pago a quantia dele em espécie, uma vez que ele colocava que ele tem o direito da herança dela em vida. E embora ela tenha explicado, ele não quis saber e resolveu fazer a justiça pelas próprias mãos. Que absurdo uma coisa dessa, né gente?